Problemas de Programação de Produção A programação de produção é um processo fundamental para garantir a eficiência e a produtividade de uma empresa. Ela envolve a determinação da sequência de produção de diferentes produtos, levando em consideração a disponibilidade de recursos, os prazos de entrega, a demanda do mercado e outros fatores relevantes. No entanto, esse processo pode apresentar diversos desafios e problemas que precisam ser levados em consideração. Um dos principais problemas relacionados à programação de produção é a falta de previsibilidade da demanda do mercado. Isso pode levar a decisões equivocadas, como a produção excessiva de um produto que não tem uma demanda suficiente, ou a falta de produção de um produto que tem uma demanda maior do que o previsto. Essas decisões podem resultar em prejuízos financeiros e perda de competitividade no mercado. Outro problema comum é a falta de sincronia entre as diferentes etapas de produção. Isso pode acontecer quando uma etapa da produção é concluída antes do tempo previsto, enquanto outras etapas ainda estão em andamento, o que pode levar a desperdício de recursos e tempo. Além disso, a falta de sincronia pode prejudicar a qualidade do produto final, já que as etapas de produção podem não estar alinhadas de forma adequada. Além disso, a programação de produção pode ser influenciada por fatores externos, como a falta de matéria-prima, problemas na logística de transporte e interrupções na cadeia de suprimentos. Esses fatores podem impactar diretamente na disponibilidade de recursos e prazos de entrega, tornando a programação de produção mais desafiadora e complexa. Outra questão importante é que a programação de produção pode levar a um problema de alocação de recursos, já que nem sempre é possível atender a todas as demandas ao mesmo tempo. Isso pode levar a decisões difíceis, como a priorização de alguns produtos em detrimento de outros, o que pode gerar insatisfação por parte dos clientes e afetar a reputação da empresa. Por fim, outro problema relacionado à programação de produção é a falta de flexibilidade para lidar com mudanças repentinas na demanda do mercado ou problemas na cadeia de suprimentos. Isso pode tornar difícil para a empresa se adaptar a mudanças rápidas no ambiente empresarial, o que pode prejudicar sua competitividade e capacidade de inovação. Em resumo, a programação de produção é um processo complexo que apresenta diversos desafios e problemas. É importante considerar a falta de previsibilidade da demanda do mercado, a falta de sincronia entre as diferentes etapas de produção, a influência de fatores externos, o problema de alocação de recursos e a falta de flexibilidade para lidar com mudanças repentinas. Uma programação eficiente de produção requer uma análise cuidadosa de cada etapa do processo, levando em consideração a disponibilidade de recursos, os prazos de entrega, a demanda do mercado e outros fatores relevantes. Questões. Qual é o objetivo da programação de produção em uma empresa? Por que a falta de previsibilidade da demanda do mercado é um problema na programação de produção? Quais são as consequências de produzir excessivamente um produto que não tem demanda suficiente? Como a falta de sincronia entre as diferentes etapas de produção pode prejudicar a qualidade do produto final? Quais são alguns dos fatores externos que podem impactar diretamente na programação de produção? Como a falta de flexibilidade pode prejudicar a competitividade e capacidade de inovação de uma empresa? Por que é importante considerar a disponibilidade de recursos na programação de produção? Como a falta de sincronia pode levar a desperdício de recursos e tempo? Qual é o papel da logística de transporte na programação de produção? O que é um problema de alocação de recursos na programação de produção? Como a priorização de alguns produtos em detrimento de outros pode afetar a reputação da empresa? Como a falta de sincronia entre as diferentes etapas de produção pode levar a um problema de qualidade do produto final? Por que é importante que a empresa tenha flexibilidade para lidar com mudanças repentinas na demanda do mercado? Quais são as consequências de não se adaptar a mudanças rápidas no ambiente empresarial? O que é necessário para se alcançar uma programação de produção eficiente? Obrigada. Obrigado.